Salve, salve rapaziada, Johnny MC Sai um som aqui rapaziada Vini Calfani, Fit Menor do Chavo Esse Vini aqui é aquele maluco Daquela música, é o bloco 7 Bondi do Jaguar Do Jaguar, tá ligado? Então, e Menor do Chavo eu ter soltado um som que chamou Eu queria fazer o reggae e acabou que eu não fit Então eu tô puto e agora eu vou fazer E o nome da música é Fé, tá ligado? Fé É isso aí, como eu falo fé pra caralho Então eu quero escutar uma porra do som E vamos lá, vai escutar esse bagulho aí E Fé em Deus, rapaziada Fé Eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí Fé em Deus, é em Deus Meu Deus Aí, Filipe, aperta o bag da fé Aí, Filipe, aperta o bag da fé E a fé é o que me conquista em conta da cena, mas eu sou a luz Não posso, não posso, não posso perder Certo? É isso aí? Desculpa, não posso ser Não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso E a fé é o que me composta da cena, mas eu quero escutar um e eu falo aí A fé é o que me achar, olha aí, o que você tem que lembrar e eu vou acreditar um e eu falo aí Tem hora de estudar, um doizinho, um jacaré Tudo com o manguinho, até ela pensa no beck da fé Caminho distante, alucinante, vou viajar no plant Pisando nos arrogante, a vida é um desafio Eu só preciso de uma chance, se tiver perdendo Eu viro o jogo num instante, quero papel principal Não nasci pra coadjuvante, eu nunca tive sorte A minha beck me garante, sempre avante É um levante, esplores, alto-falante Tô na pista e de novo com a minha gangue no raçante Não quero troféus, pra mim é irrelevante O sorriso da criança é mais importante Troféus não prestam pra nada, só pra enfeitar stunt Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem de calfone, vem lá no chapa Os cara que vai se não fala, troca, brinca, brinca, troca Sabe que nós não tem bala, sem neurose Sem cucarra, fala na minha cara Estil do estilo, uma raia, uma raia O primeiro tomou na cara, o segundo tomou no peito O terceiro ficou fudido, o fato correu com medo Morso grande é no genau é o terror O minimum pede a paz, e o fim impede amor mesures contou na cara, o fim se enganar Segundo tomou no peito, tenho호 que confundiu E são os dancing com medo, a sozial dona é o terror O minimal resistenciais, a perda dayst Fica só no sapatinho, quero ver tu dar um dois Na maconha do bondinho, tem hora de putar Um doisinho no jacaré, junto com o manguinho Mandela perta no beck da fé Fica outra que é você, fica só no sapatinho Quero ver tu dar um dois, na maconha do bondinho Tem hora de putar, um doisinho no jacaré Junto com o manguinho, Mandela perta no beck da fé O Rio de Janeiro é bonito pra caralho, né? Minha cidade é muito linda, pode falar, minha cidade é bonita pra caralho Porra Rapaziada, é o seguinte Eu gostei do som, mas eu não gostei do beat Não gostei muito desse beat não, tá ligado? O som eu achei bom Caralho, puxiu da raiz, mano Raiz de favela Caralho, o primeiro tomou na cara O segundo tomou no peito E o terceiro ficou fudido E o quarto correu com medo E o quinto pediu perdão O bondinho não perdoou Pô, isso aí é ó, relíquia Só que ele parou no quinto, pediu perdão E fez o resto de freestyle Mas porra, puxa da raiz Menor do chapa, tá foda Pra porra, tá bravo, tá bravo, tá cria E mano, achei o som bom Não gostei muito do beat, mas achei o som bom Vejam o som, vejam o que vocês acharam Achei massa Fé